Olá, pessoal! Bem-vindos ao Resenhas da Bel. Eu sou Bel Silva e esse é o nosso canal de resenhas. No vídeo de hoje, eu vou apresentar mais uma parte do quadro Cantinho da Diva. Eu comecei pela homenagem à autora Nora Roberts e hoje eu vou começar mais uma parte do Cantinho da Diva. Hoje é Livros Únicos, gente. Eu vou apresentar para vocês os livros únicos que eu tenho da Nora Roberts. Hoje eu vou apresentar para vocês os livros únicos que eu tenho da Nora de bancar. Vamos lá conhecer esses livros? Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Então, como eu falei, vamos lá conhecer os meus livros únicos que eu tenho da Nora. Não tem uma ordem, porque eles são únicos, gente. Eu vou pegando conforme eu fiz a lista aqui. A maioria desses livros que eu vou apresentar para vocês, eu li todos. O que eu não li, eu vou falar para vocês que eu não li. Acho que vocês viram passar o gatinho ali atrás, né, gente? A gatinha da vizinha, ela entra aqui às vezes e ela passou ali por trás do vídeo ali. Não sei se vocês viram. Então, vamos lá. Uma vez mais com ternura. Uma vez mais com ternura eu li. Eu lembro que eu gostei muito. Aliás, tudo que eu tenho da Nora eu gosto. Ai, meu Deus, coisa triste. Quando a gente é fã. Alma em Chamas. Alma em Chamas eu ainda não li. Faz tempo que eu comprei. Eu só vi perceber que ele estava escondidinho no meio dos perdidos sem leitura quando eu fui organizar as estantes aqui para o canal. Então, eu preciso ler. Quase Estranho e Ímpeto, eu já li. Coração Rebelde, eu já li. Esse livro passa em uma fazenda, né? Esse livro, ele é... A história dele é numa fazenda. Eu gosto bastante desse livro. Foi um dos primeiros que eu comprei da Nora. Gente, assim, eu vou lembrando conforme eu fui comprando os meus livros da Nora. Esse daqui foi um dos primeiros que eu comprei. Ímpeto e o Melhor dos Erros. Esse daqui eu também li. Regras do Jogo. Gente, sobre Regras do Jogo eu tenho uma historinha para falar sobre ele. O ser aqui, ele era tão fanático, tão fanático, que ele conseguiu comprar esse livro duas vezes. Eu não guardava até então os títulos do que eu tinha da Nora. Então, sempre que eu passava na banca, que eu vi o Nora Roberts, eu comprava e levava para casa. Aí, quando eu cheguei em casa, eu vi que eu tinha o livro igualzinho. E como a minha família, minhas irmãs, a única irmã que eu tenho que ler um pouco, ela não é fã de Nora Roberts. Ela é fã assumida de Titia Palmeirão. Aí, eu troquei na banca, a dona da banca, a minha amiga, aí ela deixou eu trocar e pegar outra. Coração Vencedor, Coração Vencedor, eu ainda não li. Que é um, acho que é um dos únicos que eu não li. Gente, eu amo esse livrinho, Meu Anjo Loiro. É aquela história, assim, aquele clichêzinho mesmo, que o mocinho resgata a mocinha no meio da neve, que leva para casa e cuida. Só que esse livrinho aqui, ele tem um particular, porque a mocinha está grávida. Então, ele cuida dela, mesmo o filho não sendo dele, ele protege tudo, ele cuida. Esse livro é muito bom, eu adoro. Acho que é um dos homancinhos de banca, dos únicos dela que eu mais gosto. Frutos do Pecado, gente, esse daqui eu li, acho que se não me falha a memória. Meu filho tinha uns sete anos, meu filho está com 24, pensa, 17 anos atrás, eu acho. Foi quando eu li esse livro aqui pela primeira vez, faz muito tempo. A Ilha dos Deuses, A Ilha dos Deuses eu também já li. Mundo Encantado, eu também já li. Eu acho que, agora eu não lembro, mas o que eu li primeiro, se foi A Ilha dos Deuses ou O Mundo Encantado. Mas eu li os dois, eu lembro que eu li os dois. Os livros da Nora têm sempre aquela pegadinha de suspense, algum crime, alguma investigação. É muito difícil os livros dela não ter. Os que não têm uma investigação suspense, tem uma parte de magia, de alguma coisa, de algum outro tipo de tema. Amor Maior Que Tudo, eu também lembro que eu já li, mas eu não consigo lembrar o enredo. Porque foi muito livro da Nora lido, muita história dela que eu li. Então, esses romancinhos de banca, sempre que eu achava, eu comprava e já li. Então, gente, era isso. Esses são os meus Nora Roberts, esses são os meus Nora Roberts únicos. E depois eu vou gravar um outro videozinho, começar a apresentar as trilogias e as séries de banca. Eu vou, gente, fazer esse segmento de banca. Quando eu terminar de apresentar pra vocês tudo que eu tenho da Nora de banca, aí eu vou começar a gravar os vídeos do que eu tenho de livraria. Então, gente, vai ser... Ontem mesmo eu tava conversando com o meu filho sobre isso. Eu falei pra ele, vai ter que fazer vários vídeos pra não ficar uns vídeos muito longos pra falar da mesma autora e pra falar praticamente do mesmo assunto. Então, eu vou gravar os videozinhos mais curtos. Quem for fã da Nora vai assistir. Quem não for fã da Nora não precisa assistir. Mas se quiser assistir também, eu agradeço. Porque quem sabe vocês, vendo eu falar da Nora, vocês vão ter a curiosidade, vão lá conhecer a escrita dela. Garanto que vocês não vão se arrepender, porque a escrita dela é muito boa. Até nos romances de banca, quando ela começou a lá... Até nos romances de banca, quando ela começou nesse mundo literário, onde ela apareceu pro mundo e virou esse sucesso que ela é hoje. Então, era isso, gente. Esse foi o segundo vídeo do Cantinho da Diva. Livros únicos da Nora Roberts. E o próximo vai ser trilogias e séries de banca. Então, se vocês gostaram, se inscreva no canal. Então, gente, se vocês gostaram, dê o seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho pra notificações. Compartilhe o vídeo com as suas amigas. Se você tem amigas que é fã da Nora Roberts, compartilhe o vídeo ou convide ela pra conhecer o canal. Então, até o próximo Cantinho da Diva. Tchau! Tchau! Tchau!